É nosso, valorizar o que é daqui. Eles participaram de um festival lá em Joinville e voltaram com a medalha. Reportagem com você, Fernanda. Elas se destacam através da arte. Com a dança fizeram o nome de Maringá estar no topo de um dos maiores festivais do mundo. A Academia Distritidense Maringaense foi campeã no Festival de Dança de Joinville. Falar de Joinville para mim é uma emoção muito grande porque é considerado o maior festival de danças do mundo em número de dançarinos. Nós somos tetracampeãs em Joinville. Esse ano nós conseguimos mais algumas premiações que a gente não tinha, que era o primeiro lugar em conjunto no hip hop. O solo sênior da minha filha é bicampeã e o duco, júnior de danças urbanas, é bicampeã. E agora, esse ano, nós conseguimos o meu maior sonho, que é ir para a Calçada da Fama, que nós conseguimos um prêmio especial, que foi a melhor apresentação de todo o Festival de Joinville. Então isso, para mim, não tem explicação. São 40 atletas que se prepararam durante seis meses. São jovens e adolescentes que, além da arte, aprendem a disciplina e o trabalho em equipe. Sofia tem 14 anos. Desde os nove, ela se dedica ao street dance. A dança é a minha vida. Quando eu venho aqui no street, eu me sinto muito feliz com a minha família, todas as minhas amigas. Eu fico muito emocionada e fico muito grata por eu ter tantas amigas na dança. E para mim é tudo, assim. Sem a dança, eu não sou nada. Para a nossa equipe, a jovem se emocionou ao relembrar os treinos e a dedicação à dança. A preparação é muito trabalho duro, muita dedicação, muito esforço. Eu treino todos os dias da semana. Três vezes por semana eu faço personal, musculação. E os outros eu venho aqui no street treinar, porque eu tinha quatro trabalhos. Todos os dias da semana, um trabalho diferente. O street dance, a dança de rua, trabalha a coordenação e o equilíbrio. Tudo isso com muito ritmo e desenvolvendo a expressão corporal. A Júlia está na academia há sete anos. Em Joinville, ela teve uma participação especial durante a competição. Era o personagem principal da coreografia, era o Shiva, o deus indiano. E foi muito gratificante, né? Por ser escolhida, de tantas meninas, ser escolhida para representar, contar uma cultura diferente, contar essa história, foi muito bom. A coreógrafa Tatiana inicia o trabalho na dança com meninas a partir dos seis anos de idade. Mas não tem idade máxima para se dedicar à arte. Já são 14 anos de história. Atletas que levam o nome de Maringá para o Brasil e o mundo. Inclusive, essa é a sala de troféus, que já está ficando pequena para tantas conquistas. É um orgulho levar o nome da nossa cidade. Claro que a gente já teve o nome falado em vários outros países, nos Estados Unidos. Nós lançamos já no Half Time da NBA, o único grupo não americano. Mas quando você está no seu país e fala Maringá, Paraná, gente, é um orgulho imenso. Primeiro que eu amo minha cidade. Então, para nós, é um orgulho representar a nossa cidade. Parabéns para as meninas que fizeram bonito lá em Joinville. É isso mesmo. Que legal, hein? Valeu a pena. E conseguiram agora o que eles queriam.